Olá pessoal, mais uma aula de administração de redes. Seguindo ainda no tema de serviço para a internet, hoje nós vamos falar sobre o e-mail. Importante a gente entender a arquitetura do serviço de e-mail, da troca de mensagens do correio da internet. Essa arquitetura está dividida em duas partes. Uma é o lado do usuário e o outro é o ambiente de transferência. O usuário, ao utilizar o seu cliente de e-mail, que é o seu MUA, Message User Agents, que é o seu cliente de e-mail, seja ele qual for, ele submete essa mensagem para o serviço de entrega de e-mail do sistema e esse sistema está dividido em alguns membros. Nós temos o MSA, que é o Message Submission Agent, que é o responsável por receber a mensagem do usuário. Nós temos o MTA, Message Transfer Agent. Esses MTAs, que podem ser vários, vão trafegar a mensagem que o usuário submeteu até chegar no destino. E no final nós temos o MTA, que é o Mail Delivery Agent, que é o responsável, o membro desse sistema, desse ambiente de transferência, responsável por entregar o e-mail para o usuário na outra ponta. Então, o sistema de entrega de e-mail aceita uma mensagem de usuário e entrega a um ou outros usuários, pode ser um e-mail, pode ser de um para um, pode ser de um para muitos, criando um ambiente virtual, como se fosse de cliente de e-mail para cliente de e-mail. O usuário não percebe todo esse caminho que a mensagem faz para chegar até no destinatário. Então, ela está definida em duas camadas lógicas de interoperabilidade. Isso foi definido pela RFC 5598, que é uma camada lógica entre os próprios usuários. Quando eu envio um e-mail, eu me preocupo apenas em saber o e-mail do destinatário. E existe também essa camada de interoperabilidade entre os componentes, entre os servidores no meio do caminho que vão fazer a entrega desse e-mail. Como é que funciona o tratamento da mensagem? Como é que ela passeia, digamos assim, pela internet? Como é que ela vai chegar até no destinatário? Então, o tratamento da mensagem definido pela RFC 1506, ela segmenta a camada de aplicação, a camada 7 do modelo ISO-OSI, em duas subcamadas. Ele cria uma camada, que é a camada do agente, do agente do usuário, o user agent layer, e a outra camada, que é a camada de transferência da mensagem. Então, esta RFC 1506 divide a camada de aplicação do modelo ISO-OSI em duas partes. Esta primeira parte aqui, onde tem o sistema de transferência de e-mail, que eles falam entre si na internet para poder entregar esse e-mail até o servidor destinatário. existe a camada do usuário em que ela interage com esse sistema através dos seus serviços de entrega e de recebimento de e-mail. Então, nós temos duas subcamadas na camada de aplicação. Outro detalhe importante é que o mecanismo de tratamento das mensagens na internet é do tipo story and for art. Armazenar e repassar. Ou seja, o usuário, esse usuário aqui do cantinho, quer mandar um e-mail para este usuário aqui no canto, ele vai através de um de um MSA, um Mensage Submission Agent, um agente de submissão de mensagem, colocar essa mensagem na rede. Esse agente aqui, esse sistema vai entrar em contato com o MTA, que é o Message Transfer Agent, responsável por fazer a transferência. Esse MTA vai encontrar o caminho entregar a mensagem para o MTA correspondente do usuário destinatário da mensagem. E esta mensagem vai ficar armazenada lá neste MTA. Então, trafega, ela é submetida aqui, chega no MTA, o MTA envia para o destinatário e ela para lá no servidor destinatário até que o usuário destinatário use o MDA, o Message Delivery Agent, para pegar essa mensagem que está no MTA, como se fosse uma caixa postal do correio, mesmo físico, o correio do mundo real, onde o usuário chega e posta esse e-mail no correio e o correio vai entregar na agência de destino e vai ficar lá na caixa postal do usuário. Este usuário destino tem que requisitar as mensagens. Então, ele tem um agente dele que vai fazer as buscas de tempos em tempos no servidor MTA de destino para saber se chegou a algum e-mail novo. Então, o mecanismo é Story and Forward. Muito bem. Quais são os protocolos que são utilizados? Um deles, o SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, definido pela RFC 821. Neste protocolo, existe o emissor, SMTP, aquele que quer enviar a mensagem SMTP e aquele que quer receber a mensagem SMTP. Esses emissores e receptores do SMTP são os MTAs do sistema do tratamento da mensagem. Então, quando o servidor de origem quer enviar um e-mail, o servidor MTA quer enviar para outro servidor de MTA, ele vai utilizar o SMTP. Como que funciona essa comunicação do SMTP? O servidor de origem vai enviar um hello para o servidor de destino, certo? Esse servidor de destino vai verificar, vai responder um ok para esse servidor de origem. O servidor de origem vai enviar um comando mail para o servidor de destino, dizendo, olha, eu tenho um e-mail para enviar. Se o servidor de destino pode receber, está apto a receber, ele vai responder um ok para o servidor de origem. o servidor vai enviar o comando RCPT, ou seja, ele vai informar para este servidor do destino quem é o destinatário da mensagem. Se esse destinatário existir no servidor de e-mail do destino, se for um usuário válido, um e-mail válido, e ele tiver espaço e todas as regras necessárias, ele vai responder um ok para o servidor de SMTP da origem. Esse servidor de SMTP da origem vai enviar o comando data. O comando data, ele inicia a transferência realmente do e-mail da origem, do MTA de origem para o MTA de destino. Depois que ele recebe esse e-mail, o dado chega completo lá, ele responde ok que foi recebido o e-mail corretamente. É importante a gente perceber que o protocolo SMTP, pode negociar vários destinatários, entre eles. Mas, cada envio é individual. Então, a cada e-mail eu vou verificar se a conexão pode, se a conexão pode ser estabelecida e depois eu vou enviar o RCPT em cada uma das conexões. Então, eu vou enviar o destinatário, o servidor de destino vai responder tudo bem, esse e-mail aqui está dentro do meu sistema, é um e-mail válido, pode mandar, ele vai mandar o e-mail, o próximo e-mail ele vai informar o novo e-mail de destino e o servidor vai falar, tudo bem, esse e-mail também existe no meu sistema, pode enviar. então, isso vai ser individualizado a cada uma do envio do comando data. Então, o data é enviado várias vezes quando você tem um e-mail múltiplo, um cabeçalho com vários destinatários de e-mail. O protocolo, esse daqui, o SMTP, a gente viu, ele está rodando dentro do MTA e também dentro do MSA, o protocolo SMTP atende esses dois agentes do serviço de entrega de e-mail. Agora, existe um protocolo, o protocolo IMAP V4, o IMAP IV, que ele é específico dos MDAs, que são os agentes de entrega de e-mail. Como é que funciona o protocolo IMAP V4? definido pela RFC 3501, este protocolo, ele estabelece a conexão com o servidor de destino, com o servidor de onde estão os e-mails, então o cliente de e-mail que você usa vai estabelecer uma conexão com o servidor de e-mail e vai enviar as credenciais, então passo 1 aqui, é uma conexão sem pré-autenticação, então é uma conexão inicial, uma saudação ok, é respondida para ele, e aí é realizado uma autenticação, nesse tipo 2 nós temos uma conexão pré-autenticada, ou seja, eu já entrei com o usuário sem, já estou autenticado com o servidor, e tem também no caso 3 aqui, quando você envia uma conexão, o cliente de e-mail vai mandar uma conexão para o servidor, o servidor rejeita essa conexão e faz logout. Aqui então, um caminho normal seria conectar no servidor enviando um, mensagem do tipo sem autenticação, uma saudação, o servidor vai pedir para ele autenticar aqui no passo 4, então vai receber login e senha para se conectar no servidor, uma vez que a autenticação foi válida, nós vamos aqui para o passo 5, onde o cliente de e-mail vai selecionar os e-mails que estão na caixa de e-mail para poder exibir para o usuário, ele vai selecionar, vai examinar, vai enviar aqui vários comandos que forem necessários, excluir um e-mail, mover o e-mail de uma pasta e tudo mais, o cliente de e-mail vai enviar os comandos através do protocolo IMAP, IMAP 4, e no final, depois, quando você termina de ver seus e-mails, a conexão é encerrada com o servidor, então o IMAP 4 é o protocolo atual, ele foi definido em março de 2013, então esse é o protocolo mais atual do serviço de e-mail, é ele que a gente vai implementar aqui, porque, estou falando que é o protocolo atual, que existe, está definido ainda, existe uma RFC válida, RFC 1939, que define o POP 3, o POP é o antigo protocolo usado pelo MDA, certo? dos usuários, é o antigo protocolo usado pelos MDAs, esse protocolo, para a gente ter uma ideia, ele foi definido pela primeira vez, o protocolo POP, em outubro de 1984, a versão 2 do POP, o POP V2, saiu em fevereiro de 85, e o POP 3, em maio de 2000, maio de 1996, tá? Se, em algum lugar, você está tentando implementar, aí o servidor de e-mail, e alguém pedir para você implementar, ou você procurar em algum lugar, está falando sobre a implementação do POP 3, alguma coisa está errada, muito errada, tá? Eu coloquei aqui no slide só por questões históricas, tá? Do protocolo. Por quê? Se a gente vê aqui a descrição do próprio POP 3, em maio de 2016, dizia o seguinte, olha, em certos tipos de pequenos membros, né, da internet, é praticável manter a mensagem, manter o sistema de transporte de mensagem, rodar ali um serviço de e-mail. Por exemplo, uma máquina de trabalho, a workstation, pode não ter recursos suficientes para espaço de armazenamento do e-mail ou de ciclos de processamento. A gente está falando de 1996, né? Então, um PC convencional não teria poder computacional para rodar um servidor de SMTP, tá? Então, o POP foi criado num outro momento, tá? Num outro momento da internet. Aqui a gente vê no final, ele diz o seguinte, olha, da mesma forma, né, eu quero traduzir aqui, pode ser caro ou impossível manter um computador pessoal interconectado à rede do estilo IP por longos períodos. Ou seja, em 1996, a gente estava usando a internet de escada, a gente não tinha internet como a gente tem hoje, certo? Então, o POP foi feito esse protocolo para que o teu cliente de e-mail, o teu software aqui, o seu MUA, né, que é o teu cliente de e-mail, Mensa User Agent, pudesse conectar a um agente de entrega de e-mail e pudesse baixar, fazer o download dos e-mails para o teu computador. E aí você conseguia acessar, né, ler os e-mails offline, tá? Por quê? Porque a internet era um recurso muito caro. E qual que é o problema do POP? Uma vez que você fazia o download dos e-mails para o teu computador, esse e-mail era excluído do servidor, tá? Então, quando você usa o POP, o e-mail sai do servidor, vai para o cliente, ele é excluído no servidor, não se mantém uma cópia do e-mail no servidor. Isso é irreal hoje, quando a gente tem aí smartphone, notebook, desktop, um monte de recursos, onde a gente quer acessar o nosso e-mail, tanto no celular, quanto no browser, no desktop, ou no nosso notebook. Então, o POP3 é um protocolo que tem que ser abandonado. Não dá para usar POP3, querer implementar, nem se preocupar com o POP3 na implementação do teu servidor de e-mail. Para isso, nós temos o IMAP, que veio em 2003, certo? E o IMAP, diferente do POP3, ele mantém a mensagem lá no servidor até que você envia um comando de delete, certo? Então, você pode ter vários clientes simultâneos usando o IMAP, em vários computadores. Você pode ter no seu celular e no teu computador, quando você abre o teu e-mail. O teu celular está no teu e-mail, quando você abre na página do teu web e-mail preferido, lá da vida, do teu Gmail, da vida, do teu Hotmail, do teu Yahoo, está lá também. E aí, se você excluir lá na web, ele vai sumir do seu celular, porque daí o comando, na hora que ele atualizar a lista, ele dá um examínio aqui na lista de e-mails que está no servidor, aquele e-mail já não faz mais parte dos seus e-mails, ele foi excluído. Então, o IMAP é o protocolo vigente de se trabalhar com o servidor de e-mail. O POP3 está aqui só por questões históricas. Muito bem, nós vamos utilizar o Postfix, o Postfix é um servidor de SMTP, então ele implementa o protocolo SMTP e o Postfix serve tanto como MTA, Message Transfer Agent, ali no meio da rede, quanto MSA, o Message Submission Agent. Então, o Postfix roda tanto aqui como sistema de submissão, quanto aqui dentro do núcleo da rede para fazer entrega para outros servidores. O Postfix serve para esses dois ambientes. Foi desenvolvido por esse cara aqui, o Eitser, o Eitser, Venema, que trabalhava na IBM, ele começou a fazer o Postfix como alternativa ao Sendmail, que era um serviço de e-mail muito mais antigo, e ele está no Google atualmente e continua dando suporte ao Postfix. O Postfix tem vários recursos, trabalha com banco de dados, mascaramento de endereço, domínios virtuais, autenticação SASL, encriptação TLS, trabalha aqui em PV6, trabalha em container, a versão mais nova já dá para rodar o Postfix em container. Então, o Postfix é a ferramenta que a gente vai utilizar. O site do software é postfix.org. Para a nossa sorte, é claro, o Postfix já está empacotado para o Debian. já está empacotado para o Debian, então nós vamos utilizar o pacote Postfix na versão 3.4.14, então já é a versão mais nova do Postfix, já suporta container. A gente transporta de e-mail, então ele vai fazer todos os serviços tanto de submissão do e-mail na rede, na internet, quanto de entrega no MTA de destino do usuário. Nós vamos usar também o Dovecote, que é um agente de entrega de e-mail, um MDA, então nós temos o Postfix como MSA e MTA e o MDA vai ser o Dovecote. Dovecote é servidor de MAP, ele implementa tanto o IMAP quanto o POP3, de código aberto para sistemas tipo Linux, suporta IMAP, IMAP com SSL, POP3, autenticação PAN, Digest MD5, banco de dados com usuário e senha, autenticação em claro, tem inúmeros recursos o Dovecote para atender o serviço de entrega de e-mail, o Delivery Agent. Ele que vai pegar o e-mail que está disponível para o usuário e entregar para o usuário através do uso do cliente de e-mail. O cliente de e-mail vai solicitar para o MDA a busca desses e-mails. Tem também um pacote já no repositório do Debian, Dovecote traço IMAPD, servidor de POP3 IMAP seguro, serviço Diamond do IMAP, então já está implementado, já está empacotado, é só a gente utilizar a PT install para ser tranquilinho. E por fim também nós vamos implementar aqui um Message User Agents, que é o cliente de e-mail. Lembrando então que nós estamos fazendo aqui neste exercício aqui, tanto a implementação do MTA e MSA, quanto do MDA, quanto do MUA. Certo? Então aqui nós vamos implementar o sistema completo de envio e recebimento de e-mail. O Round Club é um desses agentes de usuário, de mensagem de usuário, ele é conhecido também como webmail, porque nós podemos ter um MUA instalado na máquina do usuário, que seria um Thunderbird da vida. Ele usando o IMAP não tem problema, eu posso usar o Thunderbird instalado no computador do usuário, quanto eu posso rodar no meu celular, no meu dispositivo, usando um cliente de e-mail. e o Handicab é um webmail, ou seja, eu não preciso instalar na máquina do usuário nenhum software, eu vou acessar direto no servidor da empresa, barra, alguma coisa, ou um subdomínio específico, webmail, alguma coisa, eu vou acessar essa ferramenta para os usuários da minha rede. Então ele tem interface semelhante a do desktop, eles implementaram como se fosse um cliente de e-mail instalado na máquina, é de fácil instalação porque a gente pode rodar ele num servidor LAMP padrão, o que a gente vai fazer, nós vamos utilizar o nosso servidor que a gente está fazendo em outras aulas, a gente já implementou o LAMP, se você está assistindo esse vídeo agora, dá uma olhada no canal que tem a aula do LAMP, onde a gente implementou o servidor do LAMP, usa skins e um monte de recursos que você pode personalizar toda a parte gráfica dele, mudar a logo, mudar o e-mail, colocar o logo da empresa, fazer um monte de coisa, um monte de recursos gráficos e o Handiclub inclui várias bibliotecas do LAMP, um editor de texto interessante ali também, tem correção ortográfica já nele também e usa esse masterminds aqui, acho que deve ser para fazer mapa mental. Então, tem vários recursos no Handiclub, nós vamos utilizá-lo como cliente de e-mail do usuário. Muito bem, o Handiclub também já existe um pacote para ele, então é só a gente dar um apt install, o Handiclub já tem ali, o Handiclub nos repositórios do Debian, então a gente não vai precisar baixar nenhum software de fora, fazer instalação de nada de fora, já está tudo pronto ali para a gente poder utilizar. instalação básica para ter update full upgrade e install tanto postfix, dovecote, mapd, roundiclub, a gente vai instalar aqui o roundiclub e o pacote também do MySQL para ele poder armazenar as informações do usuário, personalização de tela, catálogo de e-mail do usuário, um monte de outros recursos que um cliente de e-mail deve ter, então ele precisa do banco de dados, se a gente for usar o MySQL, que já está implementado no LAMP, então se precisar dar uma olhada na aula de LAMP e também alguns plugins, esses são esses plugins de corretor de texto e tudo mais para o nosso cliente de e-mail. Muito bem, depois da instalação ali a gente vai configurar o postfix, nós vamos utilizar as chaves da Let's Encrypt, que já está lá no nosso servidor, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, não está acompanhando passo a passo, dá uma olhada lá na aula de certificado SSL TLS que a gente fez com a Let's Encrypt, a gente baixa o certificado, faz a validação via DNS, então a gente salva os arquivos para usar na máquina, a gente está usando o mesmo certificado em vários serviços, então nós vamos colocar aqui dentro do ETC postfix main, apontar para os arquivos do certificado, e também vamos adicionar aqui a autenticação, que nós vamos centralizar a autenticação do postfix com o Dovecote, os dois vão se conversar, porque o Dovecote faz autenticação buscando o nome de usuário e senha do sistema do Linux, e o postfix vai falar com o Dovecote para poder sincronizar essa questão de usuário e senha, e também fazer a conexão ali sobre TLS, vai ser criptografada, no Dovecote nós vamos também colocar os certificados que a gente gerou na aula do Let's Encrypt, então aqui é só apontar onde estão os arquivos do certificado, depois nós vamos habilitar aqui a comunicação entre o Dovecote com o postfix, nós vamos aqui habilitar esse Unix para que o Dovecote sirva ao postfix para autenticação de usuário, para facilitar, e também vamos colocar aqui a forma de autenticação, ele vem, o método padrão vem como plain, o testing claro, a gente vai adicionar login para buscar usuários do sistema e depois habilitar o RunCub junto ao Apache, tirar aqui essa linha que vem comentada para o padrão a gente vai alterar, e fazer uma configuração dentro do RunCub que é o nome do nosso domínio que a gente está trabalhando e também onde é que está o servidor de SMTP que está rodando tudo na mesma máquina, então é só apontar aqui e pronto, já vai estar funcionando. Então vamos partir para a parte prática da implementação do nosso servidor. Vou pegar aqui o PUT, vou acessar o meu servidor javasoftware.cloudns.asia muito bem agora sim vou acessar o servidor pronto estou acessando o meu servidor vamos lá claro o APT update update o repositório já tem que estar configurado o APT success.list muito bem APT full upgrade vamos instalar as últimas atualizações deixar ele funcionando certinho muito bem terminou a atualização vamos instalar os pacotes então nós vamos aqui usar APT install nós vamos instalar o postfix postfix o dovecote emap t o round cub round cub round cub plugins round cub plugins extra e o round cub mysql muito bem então vamos instalar tudo isso aí vamos aguardar a instalação nem preciso pausar aqui o round cub utiliza o banco de dados mysql então ele está perguntando se você já tem o banco de dados configurado se não ele vai fazer configuração então eu só vou dar um sim para ele configurar ele está pedindo uma senha do do banco de dados tá essa senha se você deixar em branco ele vai gerar uma senha aleatória ele vai criar um usuário dentro do mysql ali do maria db no nosso caso está rodando já no servidor do lamp usou a round cub e aí a gente vai se você deixar em branco ele vai colocar uma senha aleatória senão você pode colocar a senha aqui para você acessar o banco de dados se você quiser então eu vou colocar uma senha aqui só para confirmar agora a configuração do push fixe ele vai perguntar para você se você está configurando um servidor na internet um servidor satélite ou é apenas local então vamos dar ok aqui nós vamos chamar de site da internet embora nesse vídeo a gente ainda não vai enviar e-mail para fora só dentro da empresa da jaba software que é a nossa empresa modelo porque nós temos que fazer todas as configurações de serviço de anti-espan e eu vou fazer isso num vídeo separado então talvez a hora que você está assistindo esse vídeo já tenha aí no canal um vídeo de anti-espan que será a continuação desse vídeo aí então por isso a gente vai marcar site da internet ok ele está perguntando qual que é o FQDN o nome bem qualificado do nosso da nossa empresa aqui o nome que foi registrado então a gente registrou javasoftware .cloudns.asia se você não tem um domínio tem um vídeo no canal como registrar domínio lá no cloudns gratuitamente a gente está usando esses domínios para fazer as nossas aulas então se você está vendo esse vídeo agora olha no canal que tem um só sobre registro de domínio muito bem colocou o seu domínio o meu domínio que é javasoftware.cloudns.asia ok o FQDN vai continuar a instalação e aí prontinho tudo instalado então vamos configurar os serviços primeiro passo na configuração do post fix vamos colocar as chaves criptográficas então lembrando que as minhas chaves estão dentro de ETC Let Encrypt Live javasoftware cloudns.asia lá dentro eu tenho o meu certificado certo tenho também a minha chave privada então está aqui o meu as minhas chaves criptográficas já estão aí o que eu tenho que fazer tenho que dizer para o post fix onde é que elas estão então vou abrir o arquivo ETC post fix main.cf então vou pegar o editor de texto nano ETC post fix main.cf e aqui dentro do arquivo de configuração do post fix tem várias coisas já tem as entradas de TLS ele já instala um certificado aqui na hora da instalação só que esse certificado é um certificado auto assinado então não vai ser reconhecido vai dar um errinho lá no teu servidor no teu cliente de e-mail então para que isso não ocorra a gente vai colocar os certificados da Let's Encrypt vamos alterar aqui então a primeira linha é do nosso certificado e a segunda da chave tá smtpd tls certfile igual e vamos lá onde está o arquivo ETC Let's Encrypt Let's Encrypt barra Let's Encrypt barra live barra nome do seu domínio então meu domínio aqui é jabasoftware .cloudns .asia barra o arquivo de certificado então é o cert.pen muito bem agora vou colocar a chave criptográfica smtpd tls key file tá então aquela ali era a chave do certificado de chave pública e o key é a chave privada muito bem que igual barra mesmo lugar etc barra let's encrypt encrypt atenção para digitação live nome do seu domínio barra privy 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 .pen muito bem já colocamos as configurações do tls no nosso arquivo do post fix agora aqui embaixo nós vamos colocar as configurações de autenticação que nós vamos integrar com o dovecote tá então a gente vai colocar aqui smtpd smtpd ssl type tipo dovecote dovecote smtpd slpf caminho tá então onde é que está tá lá na pasta dovecote private barra alf muito bem smtpd smtpd ssl out enable enable yes broken ssl out clients isso aqui é para clientes antigos tá para clientes antigos de os seus muas né mais antigos então é bom manter por questões de compatibilidade smtpd ssl security 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 options então security options no anônimos anôn anôn anônimos e no plain test tá a gente não quer autenticação anônima e autenticação em claro que o cliente envie a senha em claro que não esteja por um túnel de ssl tá então não vai aceitar smtpd ssl tls security options no anônimos anônimos tá então dentro do túnel de tls pode vir texto em claro por fora não e depois smtpd tls out out only somente conexão autenticada e é isso pronto configuração tá feita pra mais informações sobre as configurações postfix nesse endereço aqui o próprio site do postfix ali ele vai explicar todos esses esses parâmetros aqui em detalhes tá tem os dois ali tanto o home mailbox com as informações ali quanto da ssl lenei muito bem então o nosso postfix nosso mta tá pronto msa mta ctrl x salvar show agora vamos editar o nosso mda que é o dovecote nosso message delivery agent vamos abrir o arquivo etc dovecote conf.d 10 traço ssl nano etc dovecote dovecote conf.d 10 .ssl .conf então aqui nós vamos dizer onde é que estão as chaves né criptográficas tá então nós temos aqui é apagar essas aqui nós vamos usar o ssl sim onde é que está o certificado bom o certificado está em etc let's encrypt barra live barra java software .cloud ns .asia barra barra o meu arquivo meu certificado é o cert.pen muito bem e o próximo onde é que está a chave chave está lá também let's encrypt live javasoftware .cloud .cloud opa olha só tem uma registração aqui cloudns .asia .asia . . privy . privy .pen muito bem então aqui já está tanto a chave privada quanto a chave pública do meu certificado ssl salvar muito bem próxima configuração agora nós vamos editar o arquivo etc .dovecote conf.d 10 master.conf agora a gente vai editar o master.conf aqui no master.conf nós vamos alterar aqui autenticação aqui serviço de autenticação olha só já tem aqui serviço de autenticação autenticação a gente pode comentar esse serviço aqui de autenticação de banco de dados de usuário de banco de dados e vamos habilitar o serviço de autenticação aqui dentro desse private alf tá onde é que o nosso é nosso post fix vai acessar o doovecote para autenticar vamos adicionar aqui também os parâmetros de usuário e senha tá user igual post fix só para o usuário post fix poder acessar e group igual post fix tá muito bem essa linha aqui tem que comentar unix listener mode 0666 0666 user post fix group post fix então o post fix vai poder buscar a autenticação lá no doovecote salvar mais informações entra no link aqui do post fix vamos agora configurar os mecanismos de autenticação então vamos editar o arquivo etc doovecote conf d10 alf .conf aqui nós temos o mecanismo de autenticação aqui ó o mecanismo alf mecanismos só está plain então nós vamos colocar além do plain o login tá nós queremos autenticar os usuários ctrl x sim salvar adicionei o login tá o plain já estava só adicionar o login vamos habilitar o round cub então pra gente habilitar o round cub etc apache 2 conf available conf available round cub .conf ele vem aqui o padrão vem descomentado o o round cub vamos só fazer uma graça aqui em vez de chamar de round cub tá vou deixar essa linha original aqui vamos chamar de webmail pronto só pra ficar mais bonitinho webmail é só essa linha que tem que alterar aqui na configuração round cub tá porque por padrão ele vai estar instalado mesmo que você reiniciar o apache ele não vai estar habilitado porque o alias vem comentado pressão de segurança ctrl x muito bem habilitamos round cub vamos configurar configurar o round cub dentro de etc round cub conf .in .php nano etc round cub round round cub config config .php então aqui dentro do config .in nós vamos definir aqui o default host tá então o nosso host qual é o servidor que a gente está configurando é a javasoft cloud ns .as então todos os usuários são joão arroba javasoft .cloud .cloud ns .asia então o nosso host é o javasoftware .cloud ns .asia muito bem detalhe importante é o servidor de smtp então o nosso servidor o nosso mta está no mesmo local aqui vou apagar essas linhas só para ficar fácil o servidor já está configurado só que ele vem com essas linhas aqui da porta nós vamos comentar o comentário aqui é barra barra opa salvar assim acabei saindo é o comentário aqui é barra barra tá porque é um arquivo .php comentar aqui também a linha do smtp user e também a linha da senha tá nós só vamos deixar aqui smtp serve localhost e qual é o nome do nosso host prontinho já está tudo configurado salvar sim acabou essa era a última configuração então vamos reiniciar o serviço ah tá vamos só verificar se o Apache está ativo Apache 2 Apache 2 enable conf round cub round cub já está já está habilitado só não estava funcionando então vamos reiniciar o post fix o Dovecote e o Apache e tudo tem que funcionar tá vamos testar agora system ctl restart vamos começar com o Dovecote Dovecote depois post fix depois Apache 2 muito bem não reclamou de nada system ctl status post fix está rodando do Dovecote está rodando também e o Apache 2 está rodando também o Apache já estava instalado é importante quem está assistindo aqui pela primeira vez o Apache já estava instalado a gente já tem um servidor aqui Apache rodando já tinha aqui também a home dos usuários eu não lembro quais eram os usuários aqui mas que estavam instalados aqui já tem outras coisas rodando no nosso servidor de Apache é importante assistir a aula de LAMP muito bem então o Apache está funcionando já está com HTTPS também então essa outra questão importante que a gente não está fazendo no servidor de e-mail porque a gente já fez em outras aulas se eu colocar HTTP barra barra Javasoft sem o HTTPS olha só então entra ele vai redirecionar para o HTTPS que a gente já fez essa configuração na aula de instalação do WordPress ali do Apache com o Virtual Host vou dar uma consultadinha no canal aí muito bem então a gente criou aqui um barra webmail prontinho já está ali já funcionando barra webmail que o meu cliente já está até com umas credenciais salvas aqui do teste que eu fiz muito bem como é que vai funcionar essa questão do e-mail ele tem que ser um usuário no sistema se eu der um LS no barra home aqui já tem vários usuários que a gente fez nos outros testes já tem o usuário maria o usuário site o teste cota de disco ADM site intranet tem um monte de usuário aí tá então basicamente para o usuário ter um e-mail ele só tem para você criar fornecer um e-mail para alguém da empresa só precisa criar esse usuário no sistema interessante também que você assista a aula de cota de disco tá importante porque e-mail é um problema seríssimo cota de disco a gente já fez na aula de FTP também já está tudo funcionando ali tá olha no canal a aula de cota de disco vamos criar o usuário aqui é eu estou usando o que eu estou usando o userad userad menos m para criar o home do usuário só vou colocar esse menos m aqui por conta do FTP serve que a gente já tinha feito mas nem precisa ter um home do usuário nesse caso porque como a gente está criando só o e-mail os e-mails vão ficar salvos em barra var barra meio tá vamos criar só um m aqui para também esse usuário funcionar no FTP menos s binfalse isso é importantíssimo tá o binfalse para esse usuário não fazer logon no SSH claro que é importante você deixar o serviço de SSH desativado utilizar aqui um cliente aqui como o cockpit que a gente roda direto no browser mas de qualquer forma é importante colocar o menos s binfalse para ele não autenticar no teu sistema então e o nome do usuário vai ser bob tá muito bem usuário bob criado vamos dar uma senha para o bob mais wd bob 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 epa tígito errado bob bob então criei usuário bob vou criar um outro e-mail aqui vamos criar a eva o bob e a eva vamos dar uma senha aqui para a eva 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 muito bem os usuários estão criados aqui um tenho menos f barra var log mail ponto log pipe ccze para a gente ficar acompanhando agora a conexão do nosso servidor de e-mail vamos ver se ele está funcionando mesmo tá então vou entrar aqui com o usuário bob senha bob opa fala na conexão com o servidor bob deixa eu ver o que está acontecendo aqui eu acho que até sei o que está acontecendo aqui aqui dentro do do arquivo de configuração nano etc nano etc do vecote confd 10 traço ssl tá yes eu esqueci aqui eu só alterei as duas linhas de baixo tá então aqui tem que mudar para required required beleza tá então revisa lá se você copiando o vídeo vai ter pulado mas lá no slide é tá marcado required tá importante prestar atenção nesse detalhe aí vou salvar service do vecote restart muito bem tá funcionando vamos testar aqui bob 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 já acessou vamos vamos acessar com a eva 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 aqui já tem um e-mail do bob ali que eu estava descobrindo qual que era o erro então já está funcionando vamos criar um vamos ver aqui voltar para o log opa voltar para o log aqui o log do nosso serviço de e-mail usando o round cub e-mail deixa eu diminuir essa janela aqui deixa eu poder ver um pouquinho do log do sistema então aqui está o round cub funcionando vou entrar com o usuário bob sem a bob aqui o log está passando aqui enviado já tinha um teste que eu enviei vou criar um novo e-mail então vamos lá enviar e-mail para eva arroba javasoftware ponto cloud cloud ns ponto asia vamos colocar um texto aqui mensagem e aqui no campo de mensagem olá bob vou enviar olha só comunicação acontecendo enviar enviando a imagem bob enviou a imagem enviou o e-mail tá para eva certinho funcionando deixa eu dar um fúsico aqui para ficar melhor então aqui dentro do ovecote tem contatos endereços dá para criar aqui a caixa de 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 e-mail você pode adicionar também direto daqui do dois cliques ele abre adicionar o mais aqui já foi incluído no catálogo de endereço então já tem aqui as informações dos contatos tem as configurações aqui a assinatura de e-mail configuração do servidor pastas dá para fazer assinatura de e-mail tem um monte de opção aqui que dá para você ir descobrindo como utilizar aqui tem o bob assinatura de e-mail aqui assinatura de e-mail fazer aquela assinatura de e-mail padrão bob da silva chefe da firma da firma pronto esse é um isso é um e-mail de respeito vamos voltar para o e-mail aqui vamos criar um novo e-mail olha lá a assinatura já está funcionando vamos sair daqui agora e acessar com o eva saindo a eva olha só o e-mail do bob já chegou olá do bob vamos responder responder recebido enviar mensagem enviada para o bob pronto já foi eu posso usar o cliente de e-mail que a gente instalou aí e também nosso servidor está pronto para usar um cliente de e-mail aqui o Thunderbird também já está até configurado o bob o bob está aqui o bob o cliente de e-mail as mensagens estão ali enviados está aqui os enviados então é importante usar o e-map por conta disso está sincronizado tanto o que está nesse cliente de e-mail quanto o que está lá no web e-mail vamos cadastrar uma conta nova aqui pastas locais criar uma nova conta de mensagens então ignorar usar o e-mail existente qual o nome evasouza eva arroba javasoft hardware .cloud ns .asia deixar sem senha continuar pronto já até achou configuração deixa eu vir aqui em configuração manual emap servidor javasoft .cloud .cloud .s porta 143 está tls senha normal aqui também o smtp na porta 25 está tls normal concluir pronto se eva entrar aqui na caixa de entrada eva pedir a senha senha de eva eva mandar salvar ok olha lá as senhas já estão aparecendo aqui as mensagens e eva vai responder vamos criar uma nova nova mensagem para bob javasofte testando um cliente de e-mail instalado usando o thunderbird thunderbird muito bem enviar vai pedir a senha de envio de e-mail da smtp da eva qual que é a senha da eva eva mesmo pronto mensagem enviada olha que o bob que está instalado aqui nesse cliente e-mail já até apareceu aqui o cliente e-mail já até pirulitou dizendo que o e-mail está aqui deixa eu tirar essa conta do bob daqui configurações vamos brincar um pouquinho com isso essa resolução está tão baixa aqui que ele não não funciona a resolução está em 800-600 aqui para o vídeo mas está funcionando vamos entrar com o bob aqui bob você é bob o e-mail novo chegou aqui também responder e-mail responder ok enviar mensagem enviada o cliente e-mail instalado na máquina já acusou recebimento de e-mail então é isso servidor de e-mail instalado a gente fez uma boa revisão sobre os conceitos de e-mail importante para a administração de redes e num próximo vídeo a gente vai falar das regras de anti-spam para que o nosso servidor possa enviar e-mail para fora por enquanto a gente está enviando e-mail só dentro da empresa beleza galera bons estudos um abraço e até mais e até mais e até mais e até mais